Quebra, encostar na banca, fazer fumaça Nós é os moleque do problema Elas a vista e já quer graça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vende graça Nós é o Trump, nós não treme Nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, mister M Peita pra ver se a firma é forte